Mas vamos falar um pouquinho sobre câncer gás. O que é o câncer de estômago? A maior parte dos cânceres de estômago, quando a gente fala câncer de estômago, é câncer da mucosa do estômago, da pele, que recobre o estômago por dentro. É o que a gente chama de adenocarcinoma. Então, são 90% a 95% dos casos de câncer de estômago são do tipo adenocarcinoma, que é o câncer da pele, da mucosa do estômago. Existe ainda uma quantidade um pouco menor, que são cânceres do músculo do estômago, e a maior parte disso são gistes, mas a gente não vai falar muito disso. Existe também o leomiosarcoma do músculo do estômago, mas é uma coisa mais rara também. Então, saber que quando a gente está falando de câncer de estômago, estamos falando de adenocarcinoma de estômago, que é o câncer da mucosa, o câncer das células que produzem a secreção gástrica. Existem alguns fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de estômago. Quais são os principais dentre eles? A gente tem principalmente fatores de... o principal é o envelhecimento. Quanto mais velha é a pessoa, maior é a chance de desenvolver um câncer ao longo da vida. No entanto, você tem hábitos de vida que você pode aumentar essa chance ou diminuir essa chance. Eu fico em que alguns são vários, só para não esquecer nenhum deles. Em geral, a gente tem fatores de risco, que são fatores de risco que levam a uma atrofia do estômago. Então, como seria essa lógica? Você tem uma doença que faz com que esse estômago, a pele do estômago, fique atrófica, fique mais fina. Ela não produza tanto ácido. Então, quando a pele do estômago não produz ácido, o corpo interpreta que existe alguma coisa que precisa ser estimulada a mais. Então, ele produz gastrina, que é uma enzima, na verdade é um hormônio que estimula essa pele do estômago a crescer. Só que essa estimulação crônica pela gastrina pode fazer com que as células normais do estômago se transformem em células malignas. Ou estimular uma célula que já tenha uma pequena modificação, que está meio em cima do muro para se tornar um câncer, que se torne eventualmente um câncer. Então, é um processo que vai de uma atrofia até uma metaplasia, que é uma transformação daquela pele, que se torna uma displasia, que começa a adquirir defeitos. E essas displasias, ao longo do tempo, vão se transformar em uma neoplasia, que é o que a gente chama de câncer. Então, é nesse processo de atrofia da mucosa gástrica e depois se transformando em um câncer de estômago propriamente dito. Tchau, tchau.